Olá, mais uma vez aqui com vocês. Sou oficineira sida e como estamos falando de reaproveitamentos, como utilizarmos e a fazermos um suco bem refrescante, utilizando a polpa da melancia, a casca, aquela parte branca da melancia, gelo e suco de um limão. Irei ensinar vocês a preparar. Fica ótimo, muito gostoso. Espero que vocês gostem e sigam o passo a passo. Olá, meninas. Bom dia, tudo bem? Hoje estarei passando para vocês uma receita que é um suco refrescante e ele é feito com a casca da melancia. E também estarei passando para vocês quais os benefícios da casca de melancia para a nossa saúde. A casca da melancia, que é essa daqui, eu tirei a parte verde e fiquei só com a polpa. Te tira a polpa também, ó. Então, essa casca aqui, ela tem vários nutrientes. Ela contém a citrulina, que protege nossas células. Ela também tem efeitos afrodisíacos. Melhora a circulação de nossas artérias. Ajuda a dormir melhor, quem tem problemas de insônia. Contém fonte de energia, porque ela contém a vitamina B6. E também você pode substituir, quando você for fazer um estrogonofe, você pode substituir a carne vermelha. Tanto a carne vermelha, como a carne do frango, você pode estar utilizando essa polpa, a casca da melancia. Fica ótimo. Você nem fala que não seja a carne. Sem falar que você vai estar economizando e contém os benefícios, né? Contém todas essas vitaminas que eu te falei. Então, vamos preparar o suco agora? Ó, eu vou utilizar uma xícara da casca da melancia. E uma xícara da polpa da melancia. Uma xícara de água filtrada. E você também pode colocar gelo a gosto. O gelo. E por último, o suco de um limão. O limão nós vamos colocar depois que nós batermos. Então, eu vou fazer um pouco de barulho, que eu vou bater aqui. Não precisa coar, viu? Então, a gente passa para a vasilha. Quanto mais você bater, melhor fica. E agora eu acrescento o suco de um limão. Esse limão não tem semente. Por isso que já estou espremendo direto aqui. E a gente mexe. Vou pegar esse aqui. Uma mexidinha. Você já pode provar. Experimentar um pouquinho. Não precisa pôr açúcar. Realmente. Bem refrescante. Não coloquei açúcar. Para mim está ótimo o sabor. Como eu falei sobre as vitaminas. Você pode tomar ele de manhã. E à noite. Toma uma vez só por dia. Ou de manhã. Ou à noite. Uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitem. Não joguem fora as cascas. Elas contêm muita vitamina para nós. E além de ajudar a preparar esses pratos. Ela rende também. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Experimente. Que vocês vão ver. Que vocês vão passar a utilizar cada vez mais. Até lá pessoal. Até a próxima oficina. Até a próxima oficina.